Música Você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti, nós damos sequência a nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no município de Sapezal, no estado do Mato Grosso, para acompanhar como é que foram os trabalhos de colheita dessa safra de soja 21-22, e como é que foi também a implementação das lavouras de segunda safra. Quem vai conversar com a gente sobre esses assuntos é o José Guarino Fernandes, ele que é produtor rural lá em Sapezal, já está aqui conosco por telefone. Então seja muito bem-vindo, José Guarino, é sempre um prazer ter o senhor aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme, bom dia aos nossos amigos produtores rurais desse imenso Brasil. E agora, Guilherme, da última vez que a gente conversou aqui no Notícias Agrícolas, foi lá no final de dezembro, a colheita estava começando ainda aí na região, mas você já trazia as expectativas de uma boa produtividade. Agora com essa colheita praticamente encerrada, como é que ficaram esses rendimentos, aquela previsão positiva se confirmou no final das contas? Então, Guilherme, é uma coisa importante. Na nossa região oeste de Mato Grosso, nós tivemos bastante perda na classificação do grão, entendeu? Tivemos aqui produtores que perderam com soja variada, foi um excesso de chuva, só para você ter uma ideia, em fevereiro choveu quase 800 milímetros, Então, os trabalhos de colheita foram bastante apertados. Para quem não tem armazém, é um grande problema, um grande problema. Mas para quem tem armazém, até que consegue misturar a mistura com 8% de avariado e conseguir exportar a safra normal. Mas para quem não tem armazém, é um complicador muito grande. Tem relatos de produtores que teve que, a parte, estava com 80% de avariado, entendeu? Então, se ele entrega numa trade, ele acaba ficando devendo, inclusive, né? Se ele entrega uma carga, os descontos são absurdos, que acaba ficando devendo de uma carga que ele entrega. Então, os trabalhos foram bastante prejudicados, sim. Mas a produtividade deve ficar aí, em torno de 58, 59 sacos por hectare, na média da nossa região. E aí, José, como é que foram as condições para o plantio da segunda safra? Essa situação de excesso de chuvas prejudicou também o andamento dos plantios? Ah, não, com certeza. Apesar que a nossa região, o nosso município, é bastante... A segunda safra aqui é com algodão, né? Então, o algodão sempre vai ser plantado, se acolhido em janeiro. Quem colheu em janeiro, colheu 100% o grão perfeito, entendeu? E é onde foi semeado o algodão. Aí, a segunda safra de milho, que já começa... Não são todos os produtores que plantam algodão. Aí, tem a segunda safra de milho. Também deu, assim, um pouco de preocupação em fevereiro, pelo excesso de chuva que deu no meio de fevereiro. Mas estão praticamente todos os plantios de milho, praticamente 90% encerrados também. E quais são as expectativas para essa segunda safra? Olhando ali para as previsões, o clima deve contribuir para o desenvolvimento dessas lavouras? Então, Guilherme, nós temos um complicador assim, né? A quantidade de milímetros anual é sempre... Não varia muito, né? Varia, mas não abaixa muito de 2 milímetros. Nós já estamos com 1.700 milímetros subidos no período de safra, que é de setembro a agosto que a gente marca, né? Que a gente acompanha. Então, está em torno de 1.700 milímetros. Nós teríamos, na média, nós teríamos aí mais uns 300 e poucos milímetros. Mas sabemos que o mês de março é bastante chovedor ainda na nossa região, né? Mas esperamos, assim, que quem atrasou o plantio também atrase um pouquinho mais, pelo menos um pouquinho mais, o período chuvoso. Aí até final de abril, final de abril, entendeu? Aí teremos, sim, uma grande safra, uma grande safra de milho e de algodão na nossa região. Agora, José, olhando para as questões de mercado, como é que estão as condições de negociação dos produtores aí da região? Os preços são atrativos, ajudam a garantir rentabilidade nessa safra? Ah, com certeza, né? Com certeza. Chicago puxou, apesar de que o dólar deu uma retraída, mas Chicago puxou muito. Então, nós temos níveis de comercialização aí com excelentes preços, né? Logicamente que o custo do produtor aumentou bastante e para a próxima safra muito mais ainda, né? Mas a expectativa é que tenha uma lucratividade razoável na produção. Tanto na soja 2021-2022, quanto na segunda safra de algodão e milho agora em 2022. José Guarino, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor esses cenários aí da região. Se o senhor quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Ok, Guilherme. A gente está sempre à disposição para levar as informações. E o produtor tem que acompanhar também, né? Não só na nossa região oeste de Mato Grosso, mas no estado do Mato Grosso inteiro, como no Brasil, né? A gente torce para que os nossos amigos do sul tenham a excelente safra também de milho, né? Porque sabemos que a soja foi muito prejudicada pela cena. E um bom dia a todos os produtores do nosso imenso Brasil, em especial do nosso Mato Grosso. José Guarino, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente acompanhar como é que vai se desenvolver essas lavouras de segunda safra por aí. Um abraço e até a próxima. Esse, o José Guarino Fernandes, ele que é produtor rural lá no município de Sapezal, no estado do Mato Grosso, conversou com a gente para mostrar como é que foram os trabalhos de colheita da primeira safra de soja 21-22 e como é que estão se desenvolvendo as lavouras da segunda safra de 2022 até esse momento. José Guarino destacando que praticamente encerrada a colheita lá no município e aí perdas de produtividade em função do excesso de chuvas, principalmente no mês de fevereiro. Choveu praticamente 800 milímetros em fevereiro lá no município. Isso prejudicou bastante os trabalhos de colheita, trouxe bastante avarias e diminuição na produtividade. As produtividades estão ficando ali entre 58 e 59 sacas por hectare, mas muitos grãos avariados, alguns produtores com até 80% de avarias nos grãos. Esse é um índice que, conforme o José Guarino destacou aqui para a gente, na hora da entrega na Trader o produtor sai até devendo de tantos descontos que isso aí vai trazer na hora das entregas. As condições de chuva também dificultaram um pouquinho as atividades de plantio da segunda safra de milho, mas as expectativas são positivas. O produtor espera que a chuva possa se alongar um pouquinho mais, chegar ali até meados de abril para garantir ainda boas produtividades, mas a expectativa é positiva também para a segunda safra de algodão. Essa sim foi plantada ainda em janeiro, escapou desse período mais chuvoso e tem condições melhores de desenvolvimento até esse momento. O José Guarino também trazendo para a gente as condições boas de mercado, preços subindo nos últimos dias, garantindo oportunidades de comercialização e devendo permitir lucratividade alta, pelo menos para essas safras, a safra de soja 21-22 e a segunda safra de algodão e de milho. Para a sequência, para as próximas atividades, safra de soja 22-23, aí os custos de produção estão muito elevados, então o produtor também já precisa se preocupar com essa questão olhando para a frente, olhando para a sequência das suas atividades. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, arroba Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.